E aí, eu sou o Hudson Xavier, vocês viram que eu fiz o Manos no Grau com o Pedrinho e também fiz com o Josué Só que o Josué meio que levou uma com o Pedrinho no episódio e todo mundo falou, mano, coloca um contra o outro, coloca um contra o outro E hoje tá os dois aqui, Pedrinho, Saúl Volta, dá ré, dá ré, vem, vem, dá ré, cheguei E o Josué, e aí, Pedrinho, da hora? Da hora, Josué? Sim O bagulho aqui é mais pra zoeira, né não, Pedrinho? Não importa muito quem ganha, tá valendo só mil reais Como é que é? Não, zoeira, mas vai valer sem ar O que que você acha, Josué? Quem vai ganhar? Tato quase O bicho tá desanimadão, bicho é pouca ideia Ó, vai ser a soma do placar, tá ligado? Vai ser, por exemplo, surfando, três tentativas Então se o Josué ganhar três, é três a zero Depois vai ser grau no apoio, você ganhar três, aí tá três a três, fechou? Fechou Se você fazer três primeiro que ele, eu vou ganhar meus três e ele vai ficar o que ele fez? Não, você vai no grau normal, aí você ganhou três dele, tá três a zero Aí agora vai ser grau no apoio, aí se ele tem que ganhar três pra empatar com você Não, tipo, se ele fazer um e eu três, ele vai ficar com um dele Não entendi esse final Então pede o like aí, pelo menos, você tá bravão Deixa o like aí, os caras no canal É isso Vamos Tira um paro aí, por aí Paro Ganhei, se quiser Você quer começar ou prefere que ele comece? Deixa ele, mas Quer levar mais Passou a valeta, não pode mais pedalar Eita, já veio Não vale pedalar, hein Vai, fi É sem conto, o moleque tá na febre Nossa, Josué, pega leve Perdi, fi, não tem como Tá com medinho? Tá com medinho? Mas ele tem vantagem, porque a bike dele é aro 20, né? Mano, mas você pode vir pedalando no grau aqui e só parar de pedalar ali, né? Não é melhor? Eu vou vir pedalando a milhão, fi Dois graus de cara, então vai ser, ó, dois graus surfando, dois graus no apoio e pra terminar, dois suicidas Agora você tem que ir esse pra ver se você vai mais que ele Se você for mais que ele, é um a zero você, entendeu? Eita, entortou Nossa, entortou Ah, Pedrinho É nóis, cara Tô torcendo pra vocês, tá ligado, né? Putz, Pedrinho, o que aconteceu? Eu subi muito torto Fui, mano, eu vi Aí o guidão ficou assim, eu tinha que ficar freado Como que o guidão ficou? Ficou assim, ó Foi, e na esquina ali parece que pegou vento, aí a roda já tava assim, ó E eu não quis, se não consegui equilibrar, caiu Agora mais uma, Josué, mais uma, mesmo grau Vamos reduzir pra 50? Vai que cola, né? O miserável é um miserável Ó lá, foi, já foi, já foi Eita! Já vi a minha vida acontecendo, mano Tô torcendo pra você, cara Vamos embora Calma, tá um a zero Muita calma Relaxa, Pedrinho Tem cinco pontos ainda valendo Vamos agora? Vai, você Já era, já ganhou Não cansa a tua, não Não cansa não Tá bom, mestre? Entendi, entendi Entendi O que ele pensou? Já vou o quê? Já vou treinar Ele já usou a dele pra treinar, entendeu? Esquece Esquece, pai Esse cara é foda Aê, Pedrinho Pô, por que você quis ir até lá embaixo? Eu deixei Eu vi, mas por que você quis ir tudo isso? Ainda desci porque eu quis, não foi? E aí mais? Desceu porque quis, eu ouvi isso? Foi mesmo? Foi Vou louco, Josué Agora é grau no apoio Valendo agora, ó No apoio Que que é isso, Josué? Você também tá puxando bagulho aqui, ó Tá meio nervoso, tá não? Aham Calma, mas tem jogo ainda Ô, Pedrinho, vai dar tempo de você puxar aí Vim até ali e soltar? Eu vou soltar antes da valeta Pô, louco, tá bom assim? Vai pingar, mas fazer o quê? Fazer o quê? Já ganhou Olha, olha Todo torto 2x1 Sabe o erro dele? Eu prendo a perna aqui no banco, ó Eu tenho umas contas Por que você não dá dica pra ele? Ah, cada um veste, né, filho? Cada um por si Vai lá, vai lá Mas vai, se ele ganhar agora, hein Aí se você ganhar essa, é 3x1 Pegar mais até velocidade Ai, jogou o vento O vento jogou muito 2x2 Eu segurei no máximo, não dava O vento tava jogando muito Vamos decidir no grau normal mesmo, então Como assim? Quer levar mais? É, no surf igual tava No surf, sem pedalar Pedalando vocês vão levar o bairro inteiro aqui Então vai, você começa, Josué? Não deixou o passo? Eu acho que passa Mano, foi muito, hein, Josué? Mandou mandando, né? Ah, cometei um erro grave Ah, Pedrinho Só pedala, pedalei muito 3x2 Se você ganhar, acabou, Josué O seco falou Pedala, pedala Aí eu fui pedalar Então foi culpa do seco, então? Olha, ele pedala, pedala Eu fui que não, louco Não, mano Porque o seco sabe nem dar grau Olha o caminhão, Luz Nossa, o bestão foi brincar Quebra ele Ele foi tirar a mão lá embaixo Agora você vai e passa, fi Por que ele foi tirar a mão? Deve ter falado gracinha, né? Foi raspar a mão Olha lá, Adornei Ele foi fazer gracinha lá embaixo Foi raspar a mão Ele esqueceu que tem outra É, eu acho que ele esqueceu Que o Pedrinho vai ainda Oi, eu tô achando que vocês estão Levando muito, mano Sério Fico pensando Porque sem pedalar assim, mano Até lá embaixo Eu acho que eu ia perder, hein? O campeão aqui faz um versus o UTS, viu? Você é louco? Vou perder, cara Acabou? É, quem ganhar aqui vai com outro UTS Não apoio, né? Boa nada, que eu não sou louco No apoio não tem chance nenhuma Mas você é mal bom? No apoio não tem mesmo Mas no grau eu perco Será? Aham Ganhou Esse aí ele ganhou Esse aí ele ganhou Esse aí ele ganhou Esse aí ele ganhou Vai, besta Vai brincar Pra que você foi raspar a mão, louco? Olha lá, te passou Nossa, mano Nunca brinque Nunca brinque Ganhei? Vamos lá Eu fui até a valeta E esse? Quem ganhou? Ele mesmo falou que desceu na valeta Eu passei da valeta do caminhão Aí, ok É o que eu tô checando Que faz parte do app Não, isso Volta mais Volta mais Isso, isso aí, ó Hummm Josué Hummm Pera aí Então tá empatado Eu tô com uma ideia aqui Tá empatado Ficou três at... Eu te conheço Será? Deixa eu falar O que aconteceu Naquele rapazinho Tudo bem? Ele de azul Esqueci o nome dele O Josué Ele tava vendendo pra lá no farol E eu não tinha dinheiro E ele falou Que eu também Pode levar Eu falei Eu não tinha mesmo Eu tinha que pegar o cartão E eu achei tão lindo isso nele Aí meu filho falou Mãe Eu assisto o canal do rapaz Que é o seu Sim E ele passa no canal do rapaz Pai, eu te um abraço Lohan Aí Lohan Quer aparecer no vídeo Lohan Meu amor Ainda bem que tava arrumada pro vídeo Valeu, obrigado Amém Aí Lohan, tamo junto Valeu Josué, parabéns, mano Ela contou ali o bagulho que você fez Foda, hein? Toca aí Você vê como a vida é Se fosse coisa ruim Ela ia me contar também Essa aí foi foda E por que que ela não pagou a bala? Oh! Oh! Ela podia ter pagado a bala agora Então, tá empatado Vamos parar o vídeo Que eu tive uma ideia aqui Chega aí todo mundo Vamos parar ali Aí chega lá Nós dois chegamos na esquina E o que que ela vai fazer? Aí empatou de vez Aí acabou Não vou pegar lá não Só vou Olha a mala Não vou pegar lá não Só vou surfando Vai, o desempate Tá 3x3, né? Eu pensei de vocês virem dali, ó Daquela valeta ali, ó Então vai Não acredito, Josué O que que aconteceu? Oh, rã Tirou a mão ainda, Josué Oh, rã Esquece, pai Ainda quis humilhar, né? Achei que ele não humilhou lá embaixo A vingança nunca é plena Mata a alma e é envenena Caramba, era pra ser uma disputa épica, mano O Josué errou aqui, mano O que que você acha? Que você errou? Sei lá Eu já puxei antes Pra poder pegar pique no Gnauf Então firmeza, ó Deixa o like aí, né não, Pedrinho? Deixa o like, se inscreve no canal E tamo junto Assiste também, ó Tem o vídeo do Josué E o vídeo do Pedrinho Pra vocês assistirem Portal Willi Willi Bike como nunca Aí, agora o Josué já sabe